Trata-se de um compromisso assumido em 2015, um plano construído com a sociedade civil por meio do CONDRAF e das 130 Conferências Territoriais de Juventude que se realizaram ao longo de 2015 e uma grande oficina nacional. O plano envolverá oito ministérios diferentes. Isso é importante porque caracteriza as ações integradas, transversais e possibilitará avanços de políticas públicas para a juventude do campo, das florestas e das águas, criando condições para o seu desenvolvimento e permanência no campo com dignidade e cidadania.